Fala pessoal, tudo bem? Professor Andrézão com vocês. Olha só, estamos lançando o Português Extensivo 2023. Aulas ao vivo, pela noite e o mais interessante. Quem fizer matrícula agora, pessoal, em março, terá direito a quatro bônus. Professor, mas se eu não puder assistir as aulas ao vivo, não faz mal. As aulas ficarão disponíveis durante 365 dias para que vocês possam assistir quantas vezes vocês quiserem, no momento em que vocês quiserem. Beijo no coração e até as aulas.